Amor no final, bom dia Brasil Entre dez dias de folhinha Fundo de casa é estranha alegria Amor no final, bom dia Brasil Entre dez dias de folhinha Amor no final, bom dia Brasil Estão falando na cidade Música de lança no cidade Amor no final, bom dia Amor no final, bom dia Brasil Entre dez dias de folhinha Música, cerveja e alegria Amor no final, bom dia Brasil 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 Aplausos